No caos sinto gratidão, meu Deus, por mais um dia, mais um mês, ou um ano talvez. Quanto tempo já faz da nossa última conversa, da qual eu já nem me lembro de controvérsia? Ainda sigo firme com erros e certos, aceitando todas as consequências do meu livre-arbítrio, sem nenhum arrependi-me. Carrego perguntas que me seguem como sombra. Se souber a resposta, por favor, me responda. Diz que fulano ou cicrano deve seguir tua palavra, porque só assim uma vida eterna ele terá. Quanto mais eu conheço o mundo em que vivemos, tenho menos vontade de me encaixar. O que será? Depressão é uma doença que ainda me intriga na favela, que é a minha família. Tem aos montes que me diria piora quando os pastores dizem que alguém vai para o inferno por ter pensamentos sensíveis. Que atire a primeira pedra, aquele que nunca pensou em como vai morrer. E o mundo onde viver e no prazer são para os ricos, enquanto os pobres todos os dias só pensam em se esquivar, correr ou sobreviver. E o mundo onde viver e no prazer são para o inferno por ter pensamentos sensíveis. E o mundo onde viver e no prazer são para o inferno por ter pensamentos sensíveis. E o mundo onde viver e no prazer são para o inferno por ter pensamentos sensíveis.